Olá turma linda do meu canal, galera que eu amo muito e que faz parte da minha vida, do meu dia a dia Muito obrigado por estarem comigo aqui no meu dia a dia, no meu canal, fazendo as oportunidades crescerem pra mim Mas diante mal, pras críticas destrutivas, aquelas pessoas que não gostam de mim Faça um favor gente, o canal é meu, eu tenho livre arbítrio pra falar o que eu quiser sem ofender a ninguém E tudo que eu falo aqui referente a reportagens, eu pego através do Fofocalizando, da Hora da Venenosa Eu pego através dos jornalistas Léo Dias, eu não falo gato por lebre Então antes de você, que não tem o que fazer, que não põe a cara no sol que nem eu ponho a minha Me criticar e falar besteira de mim, pensa, você tem espelho em casa? Então eu não vim aqui pra reclamar de você, que eu sei que você me assiste e costuma dar aquele like pra baixo Ah gente, desculpa tá, isso não é pra todo mundo, mas toma vergonha na sua cara e para de me assistir se não gosta de mim Ainda me chamar de feio? Ah, é muita despeita, porque eu pelo menos, linda, feia ou bonita, eu ponho a cara pra todo mundo ver E você que me critica, costuma não colocar a sua cara, sempre o nome ou alguma coisinha lá, mas sem sua foto Gente, acorda pra vida Isso é gente invejosa, sem autoestima, de baixo astral, que não gosta de ver ninguém feliz Você sabia que a inveja é uma coisa muito feia e que ela causa muito mal ao próprio ser humano que a tem e não aceita que tem? Pois é E esse é um outro vídeo que eu vou estar falando uma outra hora Mas hoje eu vim aqui pra falar sobre, eu só aproveitei a oportunidade pra falar sobre Patrícia Poeta Que substituiu hoje, no programa de Fátima Bernardes, logo pela manhã eu fiz questão de assistir E eu falo com muito orgulho, porque eu gosto da Patrícia Poeta E de todos os artistas que eu falo aqui, eu falo porque gosto mesmo Eu não minto, eu não sou falso, igual você que me critica Porque eu pelo menos falo de verdade E não falo nada pra ofender ninguém Porque toda ação tem a sua reação Mas bom, Patrícia Poeta, hoje eu fiquei sabendo que ela foi substituta da substituta Porque ela substituiu a Fátima Bernardes no programa da Fátima E também substituiu a Ana Furtado Que normalmente quando Fátima Bernardes sai de férias, quem substitui é a Ana Furtado Inclusive um dos internautas desceram a lenha com piadinhas, né, falando da nossa poeta, a Patrícia Poeta Bom, gente, eu não tenho o que falar E quando eu tô falando sobre alguém aqui Eu não tô comprando briga de ninguém Porque eu falei sobre um artista E acharam que eu estava defendendo aquele artista Eu amo os artistas, com certeza, como você também Só que eu não gosto de ficar brigando, muito menos fazendo picuinha no meu canal Porque o meu intuito não é esse Mas voltando a Patrícia Poeta Hoje ela inaugurou no programa da Fátima Bernardes Substituiu a Fátima e substituiu a Ana Furtado Por quê? Porque a Ana Furtado se encontra com um problema sério de câncer E está fazendo tratamento E não pôde substituir a Fátima Bernardes no momento Então assim, o programa, ele fluiu muito bem Foi um programa maravilhoso Eu desejo sucesso pra você, querida Patrícia Poeta Porque você é magnífica Eu acredito que você é talentosa Tem um talento inato Você tem oportunidade, sim Porque você foi âncora de dois jornais importantes Substituiu a Fátima Bernardes em 2011, se eu não me engano E saiu em 2015 do âncora do Jornal Nacional Depois você trabalhou no Fantástico um período Saiu e agora tentou por várias vezes pela Globo Um programa só seu O pessoal costuma falar as más línguas Que você está engavetada Mas isso é mentira Porque gente talentosa nunca fica engavetada Pelo contrário, para as más línguas Você estava era na Austrália, querida Então é isso aí, Patrícia Poeta Sucesso pra você E pra você que gostou do vídeo Que está assistindo e que me curte Dá um joinha E aquela pessoa que assistiu o vídeo Só pra me criticar Eu peço a você que não me assista mais Não me siga Saia da minha vida Você é a pura inveja Que vai renascer em você mesmo Portanto, meu querido E minha querida Reflita Antes de falar mal de alguém no canal Porque eu vou deixar um exemplo Pra você que é uma pessoa maldosa Já que eu terminei de falar Sobre a reportagem da Patrícia Poeta Pra você que costuma criticar Todos os canais Ou falar mal das pessoas Que estão começando no canal Para e pensa Isso daí muitos Psicanalistas Psicólogos Psiquiatras Costumam falar Existe uma pequena historinha Que fala sobre Uma menina que não saia de casa Porque se achava feia e gorda Ela foi pra escola E as outras meninas mais novas Mais bonitas Ou da mesma idade Que faziam sucesso Não se enturmavam com ela Até que começou Um menino Uma turma de garoto Na escola A fazer bullying com ela Isso é uma historinha Que eu tô contando pra vocês E um deles Virou pra ela Ela gostava dele Só que ela não tinha coragem De falar nada Porque ela era uma pessoa Que ela tinha muito medo Ela tava começando Na adolescência agora E ele falou pra ela assim Menina, você é muito feia Você é muito gorda Sabe? Acorda sua feiura Você não devia nem existir Gente, sabe o que aconteceu? Referente a esse tipo De crítica destrutiva Que as pessoas não pensam Não analisam Isso aconteceu em fatos reais Por isso que é usado Em vários termos No caso de Até em aula é usado também Ela foi pra casa Ela se olhou no espelho Ela se achou Muito, muito feia Se trancou no quarto Não queria comer Não queria beber E os pais Sabiam que ela era Daquele jeito Deixaram No dia seguinte O que que aconteceu? A encontraram morta A garota Havia se suicidado Pelo fato de falarem pra ela Você é feia Você é gorda Então antes de você Criticar uma pessoa Falando se ela é feia Se ela é gorda Se ela é homem ou mulher Ou seja lá o que for O tipo de bullying Ou o tipo de crítica Saiba de antemão Que você está prejudicando Uma pessoa Portanto reflita Olhe-se no espelho Pra ver o que você está falando Porque tem gente Que não tem coração Às vezes pela pura inveja Causa isso nas pessoas Nas pessoas fracas Porque as pessoas fortes Superam isso E dão a volta por cima E renascem como fênix E brilham Até matar você Que deseja esse mal Na unha Portanto eu deixo aqui O meu recado Pra todos vocês Que gostam de me assistir No canal Que gostam de me seguir Essa foi a dica Então Gostando do meu vídeo Dá um joinha Não só assiste Eu sou uma pessoa Meio que gosto de falar mesmo Eu falo tudo na lata Na cara Não guardo nada Quem quiser gostar de mim Assim Quem não quiser Eu já falei Não me assiste Não me segue no canal Ninguém é obrigado Existe um termo Chamado Liberdade de expressão E Esse termo É pela lei Então assim Eu tenho o direito De me expressar assim Não prejudicando o próximo E nem a ninguém Portanto eu sei muito bem O que eu falo E de quem eu falo Eu não pego nada Da minha boca Pra ficar falando Como falaram Que eu estava atrasado Na reportagem Que eu estava falando Gente Antes de você Falar isso Observa Quantos vídeos Eu tenho Acima daquele Que você está falando De mim Pare e pensa Criatura Seja digna Sabe De se olhar no espelho E ser suficientemente Digno De não falar mal De ninguém Seja de mim Ou de qualquer pessoa Beijo no coração De todos vocês Eu amo Os meus seguidores Verdadeiros E os falsos Caiam fora do meu vídeo Do meu canal Washi Baby Deixando um beijo Com muito amor E carinho Pra vocês Até Deixando um beijo Deixando um beijo